Onde é que eles estão a dizer Boris, é? Granada. Ah, estou a dar vida. Granada, granada. Pai, eles têm que ir aí buscar bolas, mano. Bóris está a matar os compatriotis, pá. Ata que é um gato aqui? Já foi? Cronos, é Cronos, é Cronos. É Cronos. É Cronos. É Cronos, é Cronos. É Cronos. Eu estou a tentar um pouco. Um, dois, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O que você já fez? O que você já fez? Shiii... O que você já fez?